Fala pessoal, funcionário com mais um vídeo pra vocês, trazendo aqui o guide do Jaime, o teu melhor amigo pra você upar o rank na Trial of the Ancestors, né? Eu já tô aqui dentro do game rank do 489, eu sei que não dá pra ver por trás da minha câmera aqui, mas eu tô 489 progredindo aí durante a live e todas essas loucuras aí, e a gente descobriu uma estratégia aí muito roubada, aonde você vai usar o nosso querido amigo Jaime, o Fieldmaster. Fieldmaster, que é da tribo de Hongokurai, e você consegue comprar ele nesse cara aqui por 600 pontos. Esse boneco é absolutamente broken, ele vai carregar você pra vitória. Enquanto isso, a gente já aproveita e já mostra o macete pra você conseguir ele o mais cedo possível, tá? Nos primeiros rounds, apesar de algumas recompensas, é importante você tentar enfocar em reputação da tribo de Hongokurai, né? E aí, por exemplo, aqui se eu lutar contra o Tula, eu vou ganhar 500 pontos da tribo de Hongokurai. E a vantagem é a seguinte, quando você pode derrotar todos os mestres duas vezes ali, eles lutam entre si e você luta contra eles, então você pode jogar contra o Tula duas vezes que você vai garantir ter reputação de Hongokurai duas vezes. Eles mudam um pouquinho, né, o valor, mas isso garante que você consegue dar um turbo ali no começo. Então eu vou pegar aqui Hongokurai, né? E aí, como eu monto, é Fieldmaster no flunk, o nosso querido passaralho, e no começo eu gosto de fechar um lado assim. Fire Breeder também é um boneco excelente na defesa, então eu monto desse jeito. E aí a ideia é usar o Fieldmaster pra causar no game e você correr direto pras torres. Porque no late game, onde eu tô aqui, os bichos são tanque demais, então o que eu gosto de fazer? Eu boto umas balistas aqui pra distrair eles, né, a vantagem de ser balisteiro, e eu venho pra backline. E aí eu puxo alguns caras comigo e a ideia é ficar assim, de um lado pro outro, de um lado pro outro, né, distraindo os defensores deles, e aí ao mesmo tempo eles não tão ali atrapalhando a tua vida. Então, desse jeito você tá eliminando a frontline deles e distraindo a backline deles ao mesmo tempo. E além disso tudo, você ganha uma velocidade gigantesca nas partidas aí, né. E aí é onde vai entrar mais pra frente o Jaime. Eu vou mostrar pra vocês um pedacinho do Unvod, onde já tá tipo o mega avançado os rounds, né. Você só tem que ficar dibrando aqui. E aí agora GG. O Jaime é esse cara e ele constrói esses muralhas. E aqui você já começa a ver o potencial. A AI dos monstros aqui dentro são meio burrinhas. Então eles vão ficar enroscados naquele muro o tempo todo. E aí o que acontece? A gente conseguiu 500 pontos com o Hongokurai. Toda partida é importante você vir aqui com a Navale e pegar o seu Free. Mob. Você ganha sempre 250 pontos com a Navale. E aí aqui eu vou vir vender um deles e comprar outro Jaime. E aí você volta pra cá. Se você quiser mais reputação com o Hongokurai, você pode ver que o Tula aqui de novo tem uma luta com 250 de reputação. O ideal é... Aí nesse caso você tem que começar a fazer algumas escolhas difíceis. Ou você pega o Chaos ou você pega a reputação. Aqui, como eu já tenho dois Jaime, eu não pegaria. Você com dois ali, você já consegue causar o suficiente. E aí você... Depois que você tiver uns dois ou três ali dos Field Masters, você sempre coloca eles no flanco. E o máximo quatro já faz um regaço bom. E aí você vai correndo atrás das recompensas. Inclusive, a galera pergunta muito sobre recompensa, recompensa. Olha, pra te falar bem, a real não é das melhores até agora. Eles já comentaram aqui no post que eles vão melhorar algumas coisas que estão vindo aí. Eles querem colocar um indicador visual quando você estiver morrendo. Quando alguém estiver te acertando ali. Colocar uma barra pra ver quanto tempo falta pra você ressuscitar. Porque às vezes você fica lá um tempão olhando pro nada. Vai botar um botão pra você desistir. Caso você queira fidar de propósito pra mudar uma recompensa. Vão balancear alguns monstros. Reduzir o dano que os Minions tomam lá dentro. Tem muita gente perdendo o Guardião lá dentro. Eles vão arrumar alguns monstros nossos. Principalmente que dão Damage Over Time e que não estão dando direito. Eles vão aumentar a quantidade de Favor que você ganha durante o campeonato. Isso vai ser legal pra fazer uns combos mais difíceis. Porque a gente sabe que os monstros do terceiro, quarto round pra sempre. Eles já tem 4, 5 monstros de 900 ou mil e tantos pontos. Então agora a gente vai poder começar a melhorar um pouco. E aí eles vão arrumar o preço de alguns monstros com itens. Que estavam saindo mais barato. A gente estava se dando bem. Mas Felicidade Pob dura pouco. Se eu não me engano já até saiu o update aqui. E alguns outros bugs de efeitos que estavam persistindo durante partidas. E atrapalhando a gente cada vez mais. No geral eu estou me divertindo bastante. Eu dropei vários itens de Divines. Algumas das Tatus aparentemente ainda não estão dentro da mecânica. As Tatus mais valiosas de Maximum Power Charge, Maximum Resist. A gente não achou nenhuma delas no mercado. Mas existem algumas ali que eu consegui que já estão valendo uma boa. Eu consegui uma de Fortify que valia 3 Divine ontem. Eu consegui a joia que dobra o efeito de Tatu que custa mais 2 Divines. Mas eu espero que eles buffem o loot. Porque agora o loot está bem fraco. Eu estou fazendo o mesmo para ver. Justamente para passar essas fitas para vocês. Antes da gente fechar com mais uma partida aqui. Eu mostrando uma que eu fiz usando o Jaime com Full Power. Algumas dicas que eu dou além do Jaime. A Tidecaller é um dos melhores minions defensivos que existem. Você coloca ela na defesa ou o Fire Breeder. Que é o cara que vende com o Komi. Que é o Baluco Kamikaze. Eles são os melhores defensores. Porque eles realmente empurram. A Tidecaller empurra os monstros. O Osama Kamikaze lá. Ele explode e dá um dano legal. E atrapalha bastante. Então principalmente se você tiver o amuleto. Que tem tipo 50%. Além de dar a explosão. Ele dá 50%. Quer dizer 500% da vida dele em Fire Damage. Tem um outro que ele tem 50% de chance de voltar. Em vez dele. Ele volta mais rápido. Então ele está sempre se explodindo ali. E a Ruana vende um amuleto muito bom para a Tidecaller. Que aumenta a quantidade de projétil dela em 4. Então em vez dela atirar uma onda. Ela atira 5. Então ela empurra constantemente ali os inimigos. Se você tiver umas duas Tidecaller. E alguns Fire Breath. A sua defesa ali está suave. Tá bom? Então como é que ficaria essa stretch do Jaime no endgame. Só para vocês terem uma ideia. Isso daqui é um pedacinho da live de ontem. Onde eu estava ainda rank 400 e pouco. Né? E aqui eu acabei de começar. Dei o dash ali e tal. Você usa as torres para atrapalhar. E aqui você já vê alguns dos meus Gimes causando na backline. Olha lá. Eles botam os muros. A única coisa que você tem que tomar cuidado é. Existem alguns mobs que conseguem passar por cima. Essa aqui foi uma mina da lança que deu um dash e acabou me matando. Porque eu fui combado junto com o gorilão do comb. Né? Mas a ideia é a seguinte. Você vai ver que. Aqui para frente. Eu uso balista para distrair os caras enquanto eu corro e fico destruindo os totes. Que nem eu mostrei para vocês. Mas o legal de ter vários Fieldmasters. Né? Vulgo e Jaime. É que eles começam a embaçar muito dentro da base dele. Construindo os muros. E a AI do game não sabe muito bem o que fazer. Então eu estou sempre ali no fundo encebando. Olha lá. E ele bota alguns muros assim. E eu consigo usar para dar kite. E aqui eu estou praticamente full protegido. Tá vendo? Então os bichos ficam presos embaixo. Olhando para o muro assim. Porque eles não. Ou eles estão atacando o muro. Ou eles estão assistindo você destruir. E aí o muro também para projétil. Dentro de outras coisas legais aí. Então vale muito a pena você fazer esse tipo de stretch. Principalmente se você tem um totem. Um minion. Alguma coisa para distrair. E aí aqui mais para frente. Quando a gente estiver no centro da base deles. Vocês vão ver que tipo. Eu estou completamente cercado. E é impossível aqui os monstros me pegarem. Aqui você está vendo que os bichos começam a demorar muito para morrer. Mesmo com seis balistas batendo. Né? Mas o legal é que a medida que você vai eliminando a backline dele. Os bichos que estão lá tretando vão desaparecendo. Então você corre pouquíssimo risco de morrer. Né? Porque você está eliminando os combatentes que estão tentando destruir tua base. E aí aqui no final você vai ver. Olha lá. Eles começam a construir. Mesmo se o Komi resolvesse voltar. Todos esses muros aqui vão estar encebando ele o tempo inteiro. Então vale tanto para os boss. Tanto para os outros minions. É uma estratégia fantástica. Entendeu? Coloca ali uns Jaime no teu flanco. Alguns Tide Collars na defesa. Fire Breath também é bom. E aí o resto você coloca um monte de bicho para encebar isso daí. Tá bom? Trazer esse vídeo rapidão aqui para passar essa estratégia para vocês. Eu devo continuar rodando aí para ver como é que está o loot aí nos ranks mais altos. Já vi gente na ladder que está quase 2k de rank. Usando umas builds bem interessantes. Né? Então assim, à medida que eu acredito que os preços da Tatus forem começar a subir. A mecânica da liga provavelmente vai ficar bem mais interessante e chamativa aí. Porque tem pouca gente usando Tatu ainda. Eu, por exemplo, no meu boneco só tenho duas de 50 que eu poderia colocar. Então eu acredito que vai ser mais por esse lado de vender Tatu. Que vai fazer a mecânica vale a pena. Do que necessariamente a gente está ali, digamos assim, lutando e catando currency, etc, etc. Então eu vou investir um pouco mais e esperar de passar o balance da liga que sempre acontece na primeira semana. E aí qualquer mudança eu trago aqui para vocês. Tá bom? Devo fazer também amanhã um vídeo sobre o status da minha build. Como é que eu mudei, o que eu fiz e o que eu recomendo vocês ficarem de olho também. Então não esquece daquele like, aquele sub para você não perder isso daí. Tá bom? Então é isso daí. Vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e até a próxima.